Mão direita vai começar no Dó sustenido, Sol sustenido, Lá e volta no Dó sustenido, isso duas vezes. Mão direita vai para o Sol sustenido e Si duas vezes também. Então até agora vai ficar. Depois do Si, vai para o Fá sustenido, volta no Si, Ré sustenido e volta no Si. Então devagar. A segunda vez vai começar igual. Mas vai fazer Sol sustenido e Fá sustenido. Depois vai fazer o acorde de Sol sustenido menor com sexta. Mas na mão direita a gente só vai fazer esse acorde com essas três notas, que é Si, Ré sustenido e Mi, que é a sexta. Então vai ficar os três juntos. Então tudo vai ficar devagar. A mão esquerda a gente sempre vai fazer tônica e quinta. Vai começar no acorde de Lá, que a tônica é Lá e a quinta é Mi. Você pode tocar tudo junto, ou fazer tônica e depois a quinta. Então vai ser Lá, Fá sustenido menor, que a gente vai pegar Sol, Fá sustenido e Dó sustenido, que é a quinta. Depois Mi, que é Mi e Si. Depois o Si, que é Si e Fá sustenido. Depois vai repetir, vai fazer o Lá de novo. Fá sustenido menor de novo. Mi. E o último acorde, ele faz aquele Sol sustenido menor com sexta. Que aqui a gente vai fazer tônica, quinta e oitava. A sexta a gente só vai fazer na mão direita. Então aqui vai ficar Sol sustenido, Ré sustenido e Sol sustenido de novo. Então tudo devagar vai ficar. E a gente vai fazer tônica. Legenda Adriana Zanotto